Aham, dei-te conta, viado. Aí, ó, fala com ele aí. Oi? Fala com o da rede da mesa, fala com ele. Com quem? Fala com o cara ali, vê se eu conheço ele. Esse daqui? Vamos, 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 vamos. Tá louco? Cadê a polícia? Espera a polícia, espera a polícia, ela vai colar aqui. O saco não vai vir porque... Ei, vamos puxar um bar. Vamos fazer uma ação. Tá, vamos puxar um bar, ei, cola ali na garagem da praia. Vai ali na frente, vai ali na frente. Na garagem ali de trás, na garagem ali de trás. Isso. O que? Não, reto, reto, segue reto aí. Isso, eu entrei nessa garagem. Vamos fazer a ação. Bora. É, carmen, eu não se prepara. Primeiro tomar de aqui, depois leite na sua cara. Pira minha treinada. Outra seat? Como assim, outra seat? Vizinho, vamos puxar o que? Bora, bora. 3.2, o que? Você tá com a arma aí? Tá com a arma aí? Não. Tá com o 5? Agora minha arma. Eu tenho munição, dá o 5 por ali. Geral, foi de ban? Ah, por isso vocês querem outra seat, né? Esses caras tá seat, né? Eles querem me seguir, me perturbar, né? Metei porrada nele, né? Olha esse filha da puta aqui. Vem, bateu. Cadê ela? Tadinho. E aí, família? Vem aqui, vem aqui, deixa eu te dar uma arma. Ó, a gente vai puxar um barco. Um barco. De jogar em city zap com Nostucha. Daí, eles vão liberar a FF, tudo bonitinho. Vamos colar lá? Bora. Essa é a graça, mano. Vai a outra seat. Uma foda que vai ter que fazer um WL. Tô sem munição. Segura ele aí, entra aí. Ei, ela vai te dar muni, ela vai te dar muni. É o homem do dinheiro. Tu vai ficar onde? No telhado ou dentro? Sei lá o que vocês estão falando. Tá ligada na lojinha aqui, é em cima. E ficar no perímetro da lojinha. Daí, tipo, vai vir, eu acho que quatro ou cinco polícias. A gente tem que exterminar eles pra ganhar o dinheiro. Isso. Pode ser em qualquer lugar. Vem da loja também. Tá suave. Eu vim aqui que eu vou ter que te segurar pra gente chegar ali. Aqui não tem. Espaço. Bora. Vamos. Três pontos... Ah, três por dois? Ah, agora eu entendi. Três por dois. Ei, tem que subir... Quinta? Não, cinco por quatro não. Eu vou fazer essa loja aqui pra ver qual é. Deu, é aqui, ó. Pode ficar onde você quiser. Ah, é essa loja aqui? Fica fiz, não. É, a gente... Fica fiz, não. A gente vai roubar ela, tu pode... É só nós três contra cinco? Não precisa de KKG, menino, não. E aí, família? Nós três contra quatro. Mei, mei, posso te fazer uma pergunta na humildade? Qual o tamanho desse boné? Ah, que horrível, mano. Ei, tem que entrar no rádio agora. Vai ter que entrar. Entra a rádio 15, ó. É o homem do dinheiro. Ó, ensinado. Vai dar barra rádio, certo? Daí tu vai mentalizar o botão Enter. Vai dar Enter, certo? Mas não tá aparecendo nada, velho. O que que aparece pra ti quando você dá barra rádio? Ó, deixa eu ver. Deixa eu sair do barra rádio. Tu clica Enter, só tu clica Enter. Ó. Da barra rádio. Barra rádio, Enter. E aí? Tá, daí vai dar pra... Não vai aparecer um negócio pra tu colocar o número, uma caixinha? Não. Não, não, aperta aí, aí você aperta Enter. Aí não aparece porra nenhuma, ela fica lá, ó. Ó, se liga. Olha lá o que fica. Tá vendo? Ó, dei barra rádio. Se você apertar E, você vai entrar na frequência. Se você apertar de novo, você vai sair. Aí se você... Tá, agora tu vai mentalizar E. Mentaliza o botão E. É o homem do dinheiro. Ó, tu vai clicar E. Parem de encher o saco, chat. Já tava uma merda na que dá. Deixa L prosseguir. Tá, até agora que vai dar ainda. É, se Sudoeste estavam zaralhando o RP. Não muda, disse Tim e-mail. Ah, peguei a visão. Qual a rádio? Qual a rádio vai ser? Qual a rádio? Isso aí, tu coloca o número 18. Coloca o número 18. Pronto, entrei. É isso, então tá. Ó, seguinte. Alô, alô. Opa. Tá. É, é. Vamos, vamos escolher a quem a gente vai... E aí, tá me escutando? Tá pra ficar... Tá pra ficar fora também. Pode ficar todo mundo fora se quiser. O que tu acha de a gente ficar todo mundo fora aqui no telhado? Dá pra gente ficar no telhado. Vem aqui. E aí, família? Se for de entrei e já fui expulso, entra em outra raiva. E aí, você vai ficar no telhado. E aí, eu acho que todo mundo aqui não vai dar certo, não. Ali que alteriza nós, aquela coisa ali, ó. Dá pra subir ali? Vocês querem fazer todo mundo aqui em cima? Pode ser. Foda-se. Pronto. Loguizinho, faz chamada aí pra gente. O que que eu coloco no chão? Três bandidos levidazinhos. Não consigo botar o chapéu, tá sem roupas. Quase, tem roupas aí? Não, ela tem. Ela lá debaixo tem roupa. Traz roupa aqui, Guzinho. Tem roupas? Tem, tem. Tem roupa aqui, tá sem roupa. Nada, garota. O cara tá invadindo a rádio. O cara tá me escutando? Ei. Oi, tô. É, eu vou, eu acho que eu vou ficar lá embaixo, daí fica vocês dois aqui em cima, fechou? Você que sabe? Guzinho, eu posso ficar ali na DP antiga? Pode, pode. Só que eles vêm por ali, tá? A maioria das vezes. Então, mas eu ia ficar bem ali na, bem ali bugado ali na porta. Aí, ajudou. É de boca, meus coisos. Nunca tinha visto uma lua bocejar? Cala a boca, porra. Então, eu vou ficar lá também, mano. Alô? Quer ir todo mundo do Teteão, não? Melhor. Como assim? Vou ficar do outro lado, ela voltou desse lado aqui. E aí, o Teteão é arriscado, porque eles vão vir em dobro. Não, não, eles vão vir em quatro só. Ah, vai ter algum doente, blipo agora. Tá aqui. Macumba, sarava, sai, solta peito e sai fubá. E aí, gente, se tu ver os caras tão vindo aqui pelo meu lado, você me dá um toque, fechou? Sim. Fechou. Aceitaram a minha chamada aqui. Pra onde eu vou, chante? Vou ficar ali. Dizia, eu tô muito em dúvida onde é que eu vou ficar. Não sei se eu fico lá no B. Eu vou ficar aqui na frente. Foda-se. Vou ficar muito aberto e não ficar no meio do mato. Não, não, não. Ok, sim, eu vou ficar aqui onde a gente escondeu aquela hornet, tá ligado? Aham. Chato. Se tiver gente, atrás de ser pra matar, mano. Eles não mandam que... Ninguém, 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 ninguém. Nesta terra não consegue agradar todo mundo. Até... Eles não vão subir. Picote, vai morrer em cima, viu? Fica aí. Vamos ver se tem como subir por aqui. Ninguém, nesta terra, consegue agradar todo mundo. Que isso, mané? Oi, chato. Oi, mei, mei. Me dá um x aí no rádio, fazendo favor, galera. Deixa eu começar a picar ali, por favor. Ô, Guizinho. Oi. Aí, refazer a chamada aí. Não, cara, eu já fiz, cara. Eles aceitam. Fala aí, ó. Refazer a chamada, vai ver. Fala aí, ó. Fala aí, que que que! 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 Fala aí, que que? Fala aí, que 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 que! Ai, meu... Ei, pode, bala só. Primeiro a morrer. E aí! E aí, já já o C.M. tá aí! Então, já sei que era o meu chamado. Vai ser foda fazer ação com isso. Tem que levar alguém nessa opção aí, gente. Se as polícias chegarem aqui, já possam machucar ele? Quero ver então, fazer uma guerrinha e trocar com a tropa. Eu quero ver então. Eu quero ver fazer uma guerrinha e trocar com o Muro do Verde. Eu quero ver, eu quero ver esse tiro. Pô gente, faz um favor, a gente tira o vídeo aí. A gente vai começar só aqui. É, por favor, gente. Pra gente fazer assim. Ilude, ilude, ilude me com a de não caralho, porra. Tem que tomar no teu cu, porra. Ele vai na ilusão que a maçã vai receber uma banana, porra. Vai passar o goleiro. Ué, rapaziadinha do mal, mano. Tem a postura na raid aí, pô. Quero fazer só uma açãozinha aqui, pô. Deixa eu amassar. É, deixa eu amassar. Meio código roubando o hype do facada. Pô, é, Ellen. Tá vendo aqui esse moleque? Tem pelo Coringa, manda salve. Cês moleques aralham a minha vida, mano. Daniel Orivaldo da Silva. Coringa, tchau. Coringa, tchau. As minas tá aí, ó. Aí, Ellen, rindo pra caralho. Aí, Ellen entrou no surto de risa aí... Obrigado, TV tá aberto, hein. Palpite de quanto tempo? Mecote vai morrer Ignorado Para Guizinho Oi Porra Acho que você vai ver primeiro Eu acho que eles vão vir em costa E esse rdm ai? Eu meio que não é banido Não é foda Tá portão na hierarquia Apagando as mulherada É o rasante do falcão Em cima da R1 A grossura do cordão Tá causando o zum 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 Mas há várias mulheres Vários fuzils A sua Ele tem disposição Para o mal e para o bem Mesmo o rosto que faz rir É o que faz chorar também Nossa vida é bandida E o nosso jogo é bruto Hoje somos festa Amanhã seremos luto Caveirão não me assusta Nós não fogem do conflito Mas também somos brindados Do sangue de Jesus Cristo Nossa vida é bandida Somos festa Amanhã seremos luto Caveirão não me assusta Nós não fogem do conflito Mas também somos brindados Do sangue É que a BMW voa Nós mantemos o pé no chão O nosso bonde voa Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, rapaziada? Qual foi, mano? Olha, ele tá zapeando o bagulho, mano Qual foi, mano, qual é, qual é, qual foi do bagulho, mano? Calma aí, cara Ó, prometo pra vocês Prometo pra vocês Que quando acabar aqui Sorteio, sorteio, sorteio Quando acabar aqui O bagulho aqui Nós vai fazer a resenha entre em nós Sorteio No AVG, PVP O Academy Parre do final do filme Nó Tô escutando Tô escutando, tô escutando Fala aí A administração Gostosa Qual é, qual é, qual é Qual é A direção Que é Que é É, é, é É É E aí, família Quero mutir, mutir, mutir.